Ah! Hermano, disseste muito bem? Hoje, tenho aqui uma especialidade futebolística. Sabe-vos quem é? Eu de futebol não percebo nada, peço desculpa. Bom, então porquê que não candidatas à federação? Como estava em ti? Até porque a tinta que usas para pintar o cabelo é muito mais linda que a do Gilberto Madaíli. Obrigado. Quem é o seu convidado hoje? Ora bem, este meu convidado é um grande jogador. Ah. O único que a Raquel fiz foi ter trocado o Norte pelo Sul, mas pronto, Deus castigou e ele foi parar ao Benfica. Ah. É o Fábio Coentrão, caralho! Esse é que é o Fábio Coentrão. Esse é o Fábio Coentrão, não é? Pelas madeixas pensavas que era quem? A Ana Zanato, não? Importa-se só de falar em espanhol porque... Pelo que eu compreender, que se acha ver. Em espanhol, é? Sim, porque já não hablo português, agora só compreendo espanhol. Ah. Sim. Quer dizer, é bom, na verdade, português nunca falaste aqui. Para nós. Se eu falo, eu falo em espanhol e... Olha que caralho! Porque eu sou como... os jogadores do futebol do Porto, a gente quando vai para a Moina, vamos para Vigo. Oh, Vigo, olha! Ui! Bom, Fábio, estás gostando de Madru? De Madrid? Sim, sim, é muito diferente de Portugal. Madrid é Espanha, aliás, é muito à frente. Para tu veres como é à frente, por exemplo, em Espanha é mais uma hora do que aqui. Ah, é, é. Muito claro. É o chamado, é o fuso horário, chamado fuso horário. Só quem? Não és tu, é o fuso, mas diz que é isso. Fus-te bem recebido em Madrid? Sim, sim, recebo muito bem, sim, mais uns anos a receber assim, e tenho mais zeros na conta do que burbujas na cara. Ai, que giro. O que eu perguntou, o que eu perguntou, era se tu escolhas o gás, se a tinham recebido ou bim. Sim, mis colegas também recebem bim, Cristiano, Pepe, caca. Não me digam, ai! Não me vais dizer que Pepe és uma caca. O Pepe é nervoso, mas daí a ser uma caca. Não, 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 não és caca. Pepe és o moço riquíssimo. Pois, claro, imagino que sim. Olha, o Real Madrid és lá por aí, vá, com um português, pode enriquecer sem passar pelo governo. Sabes, sabes, Estívis, se eu não fosse jogador de futebol, terá sido pescador? Mas há uns que olham ao contrário. Olha, o Jaló, por exemplo, se não fosse pescador, gostava de ter sido jogador de futebol. Não me hables de Jaló, porque me custa muito falar de um colega numa situação em que ele está. Pois, de não poder jogar. Não, não, da mulher estar embarassada outra vez, estar grávida. agora vão ter uma carga de trabalhos para inventar outro nome, para Laíja, ou Laújo. Claro, eu não tinha pensado nisso, não é? E com tantos nomes bonitos e simples, cá para pôr às crianças, como Fábio Coentrão, por exemplo. Não sei o que é que se foi inventar. Mas pronto. Diz-me lá, Fábio, diz-me-lhe, diz-me-lhe. Só delas doenças, porque a África já sabe, não é? Fábio, a África não é da África. A Bosnia é em longe dos Balcãs. Ah, então vai ser mais duro, mais difícil ainda, porque já já é trabalhado atrás de um Balcã. Isso é que é duro. Como está o ambiente em la acilação? Está melhor. Queiroz abusava do aftershave. Achas que o Palabunto devia convocar o Ricardo Carbulho? Não. Não. Não? Não, é que é no meu carro é que ele foge e às vezes ele mexe-me no banco e vejo-me aflite para mudar aquilo como estava, porque as instruções ainda por cima estão em inglês. Ah, em inglês, em inglês é complicado. Mas tu não és poliglota? Se sou poliglota, não... Si? Se sou poliglota, o quê? Si? Não sei, é assim, sou... Estás nervoso, não estás nervoso? Estás nervoso, sou defesa esquerda, e jogo o que o ministro me manda jogar, e pronto, é tudo pelo equipo. Muito bem, tu de qualquer maneira tens, tirou um poquito vítima de la polivaluncia, não tens? Tens ou não tens sido vítima? Tenho, mas o médico já receitou uma pomada e acho que estou a melhor. Olha, a polivaluncia não é uma doença, mas enfim, bom. Pois, mas vale prevenir que coisa, não é? Exatamente. Na semana passuda fiz análises ao sangue, Cristiano Ronaldo também as fez, e mandaram trazer um frasquinho com a primeira irina de la manhã e depois outro frasquinho com a última irina de la noite. Olha, obrigado por tu pela visita, força, força, e que não se acabe la pila. O que? La bateria. Ah, que assusto, que assusto, mulher. Sabes que eu estava a falar da pizza, não? Viola, xa. Muito obrigado, José Santos, muito obrigado.